Tudo games, o jogo que você procura está aqui São dois brindes do Mclunch Eu estava lá, fui com o meu hambúrguer e acabei comprando só os brindes Infelizmente eu não consegui comprar todos, mas trouxe esses três para vocês, tá? Vamos abrir logo É do Mario Kart, na verdade Aqui tem o adesivo, vou mostrar até para vocês, vou tirar esse daqui Aqui tem o Yoshi Yoshi e os adesivos dele aqui também Bom, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês com detalhes Bom galera, esse aqui é o Yoshi, ele está em uma moto, eu não sei se... Eu nunca joguei, na verdade eu não joguei, eu uso o Mario Kart que saiu, o Mario Kart 8, se não me engano Então eu não sei se o Yoshi está de moto, está de carro, isso aqui está errado Bom, deixa ele aqui Aqui é o Luigi, tá? As outras dele são aqui embaixo É como se fosse um rosto de um computador Ele assim, ele anda, o filho é normal de boa As outras aqui estão aqui E aqui está o Luigi, tá? Espera aí Olha para a câmera, Luigi Nossa, quase que aparece no rosto, cara, na moral Não está no rosto, tá? É, bom, aqui estão alguns adesivos E... Não sei porque esse aqui veio... Bom, isso aqui é para colar no carro, tá? E aqui estão os adesivos do Luigi Eu vou ver se eu consigo colar os adesivos de cada um aqui E o do Yoshi está sem manual, então eu não sei onde eu vou colar certo, mas... Ah não, não sei o animal, é atrás Bom, então eu vou colar aqui e eu volto daqui a pouco com vocês Bom, galera, eu voltei aqui com os adesivos, tá? É... Eu botei o adesivo... Não vou ver se mostrou, cara, que viagem Eu botei esse adesivo aqui, tá? Não sei se está focando E botei aqui atrás também Já no Luigi eu botei o... O L aqui na frente, que está ao contrário E dois L aqui atrás E, bom, é... É isso aí, galera Dois... Dois bonecos, ou dois... Eu não sei o que chama isso Dois brindes, na verdade Do McLaren Começou um cachorro até agora, tá? Mas... Desculpa aí, já estou finalizando o vídeo mesmo Moça! Já acabou? Não Pronto? Pronto Vamos, galera Fechei a janela aqui Espero que eles não atam mais E aqui tem as duas action figures Vou finalizar esse vídeo rápido Antes que eles começarem Eu tenho todas as redes sociais na descrição É... Twitter Eu crio um Tumblr Não sei se eu vou botar Não sei se vocês usam Tumblr Mas, sei lá Se vocês quiserem, comenta aí E, bom Eu também fiz um combo aqui Na Tudo Games Tem o preço Está tudo direitinho lá Só olha na descrição Está bem legal Bom, é isso aí Wolfkiller aqui Valeu Tchau 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 Obrigado.